Graças e paz a todos vocês que estão neste momento assistindo o canal Expondo a Verdade. Seja muito bem-vindo neste canal, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Gostaria de agradecer a Deus pela vida de vocês que estão inscritos no canal, a todos vocês que estão neste momento vendo e assistindo também. Que Deus seja louvado na vida de vocês e abençoe grandemente o seu dia. Gostaria de pedir a você que não é inscrito, que se inscreva no canal, ajude este canal, deixe seu comentário, ative o sininho de notificações, se inscreva, abençoe, não custa nada. É só ir lá, se inscrever no canal e você estará abençoando esta obra. Louvado seja o nome do Senhor. E sem perca de tempo, vamos ler o Evangelho de João, o Evangelho de Cristo segundo o escritor João. No capítulo 14, o apóstolo João que escreveu este Evangelho. E nós vamos meditar na Palavra do Senhor neste dia. Leia comigo o Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. O Senhor Jesus Cristo estava aconselhando e confortando o coração dos doze apóstolos, já sabendo que ele iria partir. Que haveria um que iria o trair, que iria a outro, que iria negá-lo, falou a Pedro, falou a Judas. E ali ele foi falando, falando, falando da sua partida, que ele estava pronto para ser crucificado e de tudo que iria acontecer. Desde o capítulo 13 nós vamos ver ele preparando o coração dos apóstolos. E você imagina os apóstolos que estavam caminhando com o Senhor e o Senhor chega para ele e lhe diz, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, vou ser entregue pela mão dos pecadores, mas vou morrer por todos, por todos os pecadores. Vou morrer, fazer esse propósito, essa vontade do Pai, do Deus Eterno, para que vocês sejam salvos. E os apóstolos, olhando para Cristo, os discípulos olham para ele e dizem, e agora, o que será de nós, sem o Mestre aqui? Nós cremos que ele era o Messias, enviado de Deus, e andamos com ele esse tempo todo. E agora, quem será de nós? E o Senhor pega e fala para eles. Naquele momento ele diz, Não se turbe o coração de vocês, creio em mim, creio também em Deus, na casa de meu Pai há muitas moradas. E ali ele diz e conforta o coração dos apóstolos, porque eles estavam contubados com aquela notícia, com tantos acontecimentos que vinham acontecendo. Eles se entristeceram, ficaram entristecidos, e naquele momento eles ficaram meio desnorteados, meio entristecidos. E o que o Senhor faz? O Senhor começa a confortar o coração deles, falando que era para eles crerem na palavra dele. Que a palavra que ele falava não vinha dele, vinha do Pai. Era uma palavra que vinha do alto, vinha dos céus. E se eles não cressem somente na palavra deles, mas cressem nos sinais que os seguiam, nos prodígios, nas maravilhas, nas curas, nos milagres que o Senhor tinha feito. E assim o Senhor vai confortando o coração deles. E eu digo para você nesse dia, que essa palavra é atual, ela é viva, ela é eficaz. E essa palavra está de tamanho propósito para mim e para a tua vida nesse momento. Por quê? Porque o momento que nós vivemos é um momento de calamidade, tantas coisas acontecendo, tantas doenças e enfermidades, tantas notícias ruins, que ao mesmo tempo coincide a todo momento, parece que não param de chegar. Mas o Senhor nos fala por meio da sua palavra. Não turbe o teu coração, não se preocupe com as coisas deste mundo, mas devemos nos preocupar com as coisas do alto, clamar ao Senhor que ele ouve, deixarmos nos preocuparmos com essas coisas passageiras, porque estamos tão preocupados com as coisas desse mundo que esquecemos de buscar as coisas do alto. E o Senhor diz que não é para nós nos apegarmos nas coisas daqui, porque isso aqui é passageiro. E ele diz para os discípulos que a morada ele já estava preparando. Mas o Senhor estava construindo casas? Talvez ele fosse um pedreiro lá no céu? Não! A palavra não quer dizer isso. A palavra quer dizer que tudo o que o Senhor fez, a Bíblia vai nos dizer que antes da fundação do mundo, já estava preparado tudo. Só que esse acesso, para nós chegarmos até lá, que estava bloqueado, nós não tínhamos acesso, não tínhamos condições de chegar até a presença de Deus. Mas o Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos ter esse acesso a essas moradas, e um dia ir morar com Ele na glória. Louvado seja o nome do Senhor! Para desfrutarmos das grandezas que nos esperam, da glória de Deus que nós vamos poder ver face a face. Louvado seja o nome do Senhor! E podemos habitar e viver com o Eterno eternamente, porque isso aqui é passageiro. A nossa vida aqui é passageira. O salmista fala nos Salmos 90 que não passa de 70 anos, 80, com fadiga e cansaço. E a nossa vida é uma fumaça. Quantos que você conhece que não estão mais aqui? Quantos que se perturbaram e conturbaram com as coisas desse mundo e tiraram a sua própria vida, por causa da ansiosidade, por causa da ansiosidade das coisas desse mundo, de querer, às vezes, consertar as coisas e não ter como, porque não tem como. O único que pode arrumar todas as coisas é o Senhor. E Ele nos diz que aqui nesse mundo nós não devemos esperar nada, mas sim trabalharmos para as coisas do alto, para um dia nós sermos recompensados lá na glória. Aleluia! Louvado seja o nome dEle! E tudo o que nós fizermos para Deus será galardão para nós. Tudo o que nós fizermos para o nosso irmão, para o nosso próximo, é glória para o nome do Senhor e bênção para nossas vidas. Então não devemos turbar o nosso coração. Devemos crer que o Senhor já abriu esse acesso, essa morada lá no céu. O véu do tempo já se rasgou de alto a baixo e a porta da graça está aberta. Hoje é de graça. Basta você confessar com a sua boca que só há o único centro salvador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele ouve a sua voz e Ele te abençoa e Ele te torna o herdeiro da promessa, filho de Deus. Então você se torna o filho de Deus, herdeiro das promessas que o Senhor tem para nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! E o Senhor vai dizer que Ele já preparou esse caminho. Ele está preparando. Ele mostra para nós, por meio das Escrituras. E o manual, para nós chegarmos até lá, é a sua palavra. Palavra bendita do Senhor. Ele nos deixou a bússola, o manual. E Ele vai dizer aqui no capítulo 14, versículo 23, que aqueles que o amam examinam a sua palavra. E o amor do Pai e o Pai, Ele e o Pai virão fazer morada em nós. Então olha o privilégio de o Deus Altíssimo estar morando conosco, vivendo conosco, mesmo em meio a nossas tribulações, nossas angústias, nossas dificuldades. Mas Ele tem estado conosco, comigo, contigo, que está aí do outro lado, ouvindo essa mensagem. Que Deus conforte o teu coração neste momento. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Tudo que você colocar às suas mãos, que Deus abençoe. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Olhe para a sua palavra. Viva a sua palavra. Não basta nós lermos, mas se nós vivermos 1% do que a palavra do Senhor fala, nós já vamos viver grandemente na presença do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem para conosco. Basta nós entregarmos nosso coração na sua mão. E darmos graças todos os dias por tudo que o Senhor tem feito na minha e na tua vida. Eu gostaria neste momento, não me estender muito, mas orar com você neste momento. Agradecer ao Senhor por mais este dia, por essa palavra que o Senhor tem nos dado. Feche os seus olhos, abaixe sua fronte e vamos orar. Senhor, Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entregamos, Senhor, esta palavra nas tuas mãos, que a palavra é tua, Senhor. Abençoa, Pai, e aplica, Senhor, nossos corações, as nossas vidas, Senhor, esta palavra. Que nossos corações, Senhor, sejam acalmados, Senhor, com a tua presença. Que o dia a dia, Senhor, seja abençoado com a tua presença ao nosso lado, Senhor Jesus. Nos guarda, nos guia, nos livra de todo o mal. E todo aquele que estiver ouvindo esta mensagem neste momento, Senhor, que o Senhor abençoe sua vida, seu lar, sua família, seu trabalho. E que tudo, Senhor, se converta para a glória do teu santo nome. E que o teu nome seja engrandecido, exaltado e adorado para todos sempre. E que um dia possamos estar na glória contigo, Senhor, confiantes que o Senhor tem nos ouvido. Que o Senhor tenha estado conosco todos os momentos. Pai, abençoa, Senhor, a todos que estejam ouvindo esta mensagem. Que o teu nome seja engrandecido e adorado, pois tudo aqui é para a glória do teu santo nome. Entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.